Música Recentemente, nesse mundo cheio de polêmicas que a gente tá tendo aqui no mundo dos games, tem muita gente que fica inventando de defender essas empresas com práticas abusivas, que fica metendo microtransação de não dev, que fica lançando game pork que nem tá pronto ainda pro consumidor. E aí tem muita gente que fica defendendo essas empresas, falando que a gente não tem o direito de criticar, que a gente não podia falar mal deles, que eles já fizeram tantas coisas boas pra gente. E agora, nesse vídeo de hoje, a gente vai trazer pra vocês alguns números, tá certo? Dos CEOs, ou seja, os diretores executivos, de algumas das empresas mais famosas do mundo dos games, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do quanto que eles estão ganhando, o quanto eles ganham em relação aos funcionários que fazem os jogos que você curte. E aí depois, no final desse vídeo, eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião. Você ainda acha que a gente não tem o direito de criticar esses caras que estão administrando essas empresas? Olá galera, quem vai falar com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White e vamos contar pra vocês qual é essa história que tá rolando, especialmente na gringa, sobre a galera que tá criticando os CEOs das empresas do mundo dos games, né White? É isso aí galera, se você acha que os caras ficam lá com uma cesta básica e um salário mínimo, não é isso aí não, cara. Os caras ganham muito bem pra fazer o trabalho que eles têm que fazer. E cara, com a grana que eles ganham, eles tinham que fazer muito melhor pelo consumidor, velho. Muito melhor. Parece que quanto mais eles ganham, mais eles querem ganhar, né? E esse é o grande problema. E olha só galera, o que tá acontecendo recentemente, é que a gente já teve várias polêmicas, várias notícias em questão a demissões em massa no mundo dos games. Recentemente, acho que a mais forte foi o total de 800 demissões que a gente teve na Activision Blizzard. É engraçado, né? Porque quando eles anunciaram isso, eles anunciaram que eles bateram uma nova meta, alcançaram novos níveis de vendas e lucros, né? Foi um marco, assim, da Activision Blizzard quando eles alcançaram novos lucros e aí eles procederam pra horas depois anunciar que estão fazendo uma demissão em massa e demitiram mais de 800 pessoas. Então, né? Começa por essa ironia de eles falarem que eles estão indo super bem e depois demitiram 800 de vendas. É aquela história, né? Que é notícia boa ou ruim primeiro? É tipo isso. E aí o que acontece? Além disso, a gente também teve ondas de demissão em massa em outras empresas que incluem também a EA, que demitiu mais de um quarto de um dos estúdios responsáveis principalmente por mobile. E aí o que acontece? Agora, recentemente, o que tá colando na gringa é que a galera tá subindo bastante no Twitter e em outras redes sociais o hashtag FireBobCodick. Pra você que não sabe, Bob Codick é o CEO, né? O diretor executivo da Activision Blizzard. Ele que é basicamente o responsável pela corporação. E aí esse hashtag FireBob é basicamente hashtag Vamos demitir o Bob Codick. Isso tá rolando porque o que acontece? A Activision Blizzard acabou de demitir 800 funcionários, né? Essa demissão em massa. 800 pessoas perderam seus empregos. Vai dar problema aí pra manter a família dessas pessoas. E aí, galera, o povo começou a pesquisar um pouco mais sobre a vida dessas pessoas pra ver o quanto mais ou menos esses CEOs estão ganhando. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? O Bob Codick, né? O CEO da Activision, ele recebe anualmente aproximadamente 306 vezes o salário médio dos funcionários. Tá certo? Ele ganha 300 vezes mais do que qualquer um dos outros funcionários da Activision. Aí você pensa, tá? Mas ele é o CEO, né? Ele é o presidente. Ele tem que ganhar por isso. Tá. Vocês sabem quanto o Bob Codick tem na conta dele? Sabe quanto esse cara tem de dinheiro no total no banco? Vocês fazem uma ideia, White? Você tem alguma ideia de quanto ele ganha? Ah, sei lá, mano. O cara deve ter uns... Sei lá, um patrimônio de 300 milhões? 400 milhões? O CEO da Activision Blizzard tem um total de 7 bilhões de dólares no banco. Apenas 7 bilhões de dólares. E eu tinha chutado alto ainda. Enfim. Dólares, dólares. Galera, 7 bilhões de dólares. Isso aqui é um PIB de país. Essa pessoa tem um PIB de país na conta corrente dele e ele tá fazendo demissão em massa, né? Demitindo 800 pessoas da empresa dele, né? Porque ele tá culpando basicamente as pessoas pelo game e não a administração dele pelos games que ele tá lançando. Seria uma porcaria, né? Então o que acontece? Activision vai lá, mete loot box, mete passe de batalha, mete loja paga em game que já custou 60 dólares, né? O game de 200 conto ainda tem tudo isso mais pago. E aí, na hora de ver o que tá errado com a empresa, ao invés dele mudar as práticas deles, absurdas e predatórias contra o consumidor, ele vai lá e demite 800 pessoas porque não bateu a média que eles queriam. Então você vê mais ou menos como que o grande Bob Cody que tá administrando a Activision Blizzard. Você vê como ele está indo muito, muito bem, né? Acho até justo, né? Porque afinal ele só ganha 300 vezes mais do que qualquer outro funcionário da empresa. Então acho que ele é justo, né? E eu não entendo, né? Por que será que tá rolando esse hashtag FireBob, cara? Eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê que a galera tá sendo má com o Bob. O Bob parece ser uma pessoa boa, cara. Não parece ser uma pessoa, sim, da hora, né? Justa. Parece ser uma pessoa legal, não parece? Eu acho ele totalmente justo, cara. Assim, eu vou falar aqui que eu tô sendo irônico pra ninguém comentar nada, então eu tô sendo irônico. Ele é justo pra caramba. Eu acho que as metas dele estão baixas demais. Eu acho que ele tinha que, quando ele bater a meta, ele tem que dobrar a meta. Porque eu acho que é o mais justo a se fazer. A Dilma já ensinou isso pra gente. E, cara, o cara bota umas metas simplesmente quase impossíveis. E aí ele tem que fazer o quê pra bater essas metas? Botar um monte de microtransação no jogo, né? Tem que fazer... Ah, o jogo tá pronto? Beleza, gente. O jogo tem 10 horas. Vamos dividir ele, ó. 2 horas vai ser o lançamento. A gente bota mais 4 DLC. Pode ser? Pode ser. Isso aí. A gente vende separadas DLC, porque senão, né? Ele não vai lucrar direito. Então o cara mete essas porcarias no jogo. Faz DLC, faz loot blocks, né? Tudo anti-consumidor pra caramba, né? E aí o cara vai lá e demite as pessoas porque ele não conseguiu bater essa meta. É simplesmente ridículo. E outra. O cara tem 7 bilhões de patrimônio. Esse cara consegue comprar alguma empresa de jogos? Cara, esse Bob Bele consegue comprar a EA inteira. Você tem noção que ele consegue comprar a EA, cara? Só com o patrimônio dele? Porque o valor estimado da EA está de aproximadamente 8 bilhões no mercado de ações. Então ele poderia comprar a EA, tá ligado? Se ele quiser. Ah, hoje eu vou comprar a EA. É. Hoje eu estou cansado de passar no shopping. Acho que eu vou comprar uma empresa multibilionária. Esse é o nível desses caras, tá ligado? É escroto isso, escroto. E isso é só o valor que ele tem na conta, né? Você sabe quanto ele ganha por ano? Ah, ele deve ganhar aí uns milhões. Mais de 10 milhões por ano, velho. Por ano ele está ganhando 30 milhões, mano. Então se ele ficar coçando o saco dele, tá ligado? A vida inteira, ele ainda vai estar lucrando mais de 30 milhões por ano. Então assim, o cara já está feito na vida. O cara não tem que fazer mais nada na vida dele, tá ligado? Sim, claro. E também tem polêmica não só com ele, também com outros presidentes, né? Outros CEOs. Exatamente. O da EA, por exemplo, estava rolando uma treta também, não estava? Exato. Olha só. Vocês acreditam que, como se não bastasse o grande Bobby, né? Que a gente estava falando, ainda tem o Andrew Wilson. Para você que não conhece, o Andrew Wilson é o CEO da EA Games, né? A grande EA Games. Está todo mundo falando, né? Das grandes sacadas geniais que eles estão metendo no mundo dos games recentemente. E a galera... Então, a galera também foi pesquisar sobre o Andrew Wilson. E é engraçado, porque eu falei já do Bobby, vou falar do Andrew. Sabe o que aconteceu de interessante, cara? Tanto o Bobby quanto o Andrew Wilson entraram na lista de CEOs americanos com pagamentos mais excessivos da história dos Estados Unidos. Então, tipo, cara, esses dois, além de ter essas polêmicas incríveis, eles ainda estão na lista de pessoas mais sobrepagas da história dos Estados Unidos. Nem, né? Assim, maravilhoso, né? Saber que essas pessoas incríveis estão ganhando muito mais do que deveriam, né, cara? Eu já fico, assim, feliz demais. Olha só. Para você ter uma noção, o Andrew Wilson, o CEO da EA, ele ganha um salário que é 371 vezes maior do que o de outros funcionários. Só 370 vezes mais que qualquer outro funcionário da EA. Então, acho que já começa por aí, né? Ele consegue ser mais desbalanceado que o Bobby, né, cara? O Bobby está aí com seus bilhões. Mas ele ainda ganha mais ainda do que comparado aos funcionários do que o Bobby. E aí, se você dá uma leve pesquisada sobre o Andrew Wilson, você descobre que o Andrew Wilson tem um patrimônio aí de aproximadamente 84 milhões de dólares. Hum, pobre. 84 milhões de dólares, né? Ou, aproximadamente, 320 milhões de reais. Convenhamos que ele é pobre, né, Lionel? Perto do cara da Activision, pô. Perto do Bobby, né, ele está com miséria. Só que, assim, mantenha em mente que o Andrew Wilson assumiu a EA recentemente. Ele está há poucos anos na cadeira da EA. Mas sabe quanto que ele já está fazendo por ano com a EA? Ah, uns 10M, né? Cara, em poucos anos ele já está começando a lucrar 20 milhões por ano. Ou seja, ele já está no caminho para se tornar um Bobby daqui a alguns anos, se tudo der certo. A cada microtransação que ele vende no FIFA, ele ganha 1% de aumento. É tipo isso. É tipo isso. Então, tipo, cara, dá para ver que ele está lucrando cada vez mais. Porque foi com a chegada dele que aí começou a enxotar lootboxes, começou a enxotar, sabe, essas microtransações ridículas que a gente vê no mundo dos games, né? Porque, afinal, foi a ideia dele enxotar essas microtransações, tipo, no Battlefront, no Anthem, em todas essas tanquias. No Need for Speed, entendeu? Então, o cara chegou e já está lucrando isso por causa que ele já está metendo essas práticas no mundo dos games. Porque ele quer lucrar mais, né, quer que a EA ganhe mais e ele quer ganhar mais que todo mundo. Literalmente, né, porque ele só ganha 370 vezes a mais do que os seus funcionários. Então, é o que a gente fala. Quando vai lá, ele mete um monte de prática abusiva, faz um monte de game porco, que não está completo no dia do lançamento. Ele lança game que está meio feito. Lança cheio de microtransação e o game não vai bem, o que ele faz lá? Ele vai lá e demite, né, um quarto dos funcionários do estúdio dele, responsável por games mobile. O que acontece quando o Call of Duty não vem de tanto quanto esperado? O cara vai lá e demite 8% da Activision. Então, esses são os responsáveis, essas são as pessoas incríveis que sentam na cadeira e estão comandando empresas multibilionárias, como a Activision Blizzard e a EA Games Electronic Arts, tá certo? Então, essas pessoas estão ganhando mais de 300 vezes a mais que os seus funcionários. Essas pessoas que têm centenas de milhões ou até bilhões de dólares na conta corrente. E aí, eu te pergunto, você acha mesmo que a gente não tem o direito de criticar essas empresas por microtransação, por loot box, por práticas abusivas? Vocês acham mesmo que a gente tem que ficar quietinho e engolir tudo seco? Eu acho que é essa a mensagem do vídeo, né? Acho que a mensagem principal é essa mesmo. Cara, você não pode aceitar nada disso, cara. Você acha mesmo que a gente tá errado em criticar um game por ele estar sendo lançado, tipo, às pressas e sem conteúdo? Você acha mesmo que, tipo, a gente não tem o direito de falar nada porque, tipo, essas empresas precisam do nosso dinheiro? Você acha mesmo que a EA precisa de microtransação em Anthem pra manter os servidores deles? Cara, a maior palhaçada que eu ouvi nesses últimos tempos sobre Anthem, por exemplo, foi que a galera falou. Cara, eles precisam vender microtransação pra manter o servidor online. Mano, depois que eu ouvi isso, velho, na moral, vocês acham mesmo que a empresa tem que fazer uma loot box pra poder manter o servidor? É sério isso? Mano, o CEO deles tá ganhando 20 milhões por ano. Você acha que a EA em si, a empresa em si, você acha que ela tá lucrando quanto em cima disso? Então, vocês acham mesmo que eles precisam mesmo de loot boxzinha de lojinha de skinzinha paga pra poder se manter? Você acha mesmo que eles precisam lançar um dos quatro atos da campanha no lançamento pra poder vender e ganhar ao longo do tempo? Vocês acham mesmo que a gente não tem o direito de ir lá falar da loot box do Call of Duty Black Ops 4 porque compra quem quer? Sabe, é só isso que eu queria que vocês refletissem e dessem a sua mais honesta e sincera opinião. Vocês acham mesmo que a gente não tem o direito de criticar e falar sobre esses caras? Só queria lembrar que esses caras não tem dó de vocês, eles não sabem quem é vocês. Eles lucram em um dia mais do que você vai lucrar na sua vida inteira, tá? E a única coisa que ele quer saber no final do dia é de lucrar ainda mais do que ele já lucrou, certo? Então, né, pensem duas vezes, por favor, antes de criticar essas empresas porque afinal, né, acho que tem que ter muita dó, muita compaixão com essas empresas e com as práticas que elas têm. E tá certo, bora botar aí o hashtag FireBobbyKodick. Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, deixa a sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum vídeo aqui da Central, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!